E aí faixas, tudo bem com vocês? Por indicação de vocês, vou fazer aqui um react da Ariana Grande hoje, numa performance dela do Grammy de 2020. Não sei se você que é fã já acompanhou, já viu, mas se não viu acompanha porque tá incrível esse react de hoje. O meu nome é Renato Max, eu sou cantor e professor de técnica vocal há 18 anos e tô aqui pra gente poder falar um pouco sobre as vozes dos artistas que a gente admira, tá bom? Nosso objetivo não é ficar falando mal, ou não, 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 quero pegar as qualidades, as coisas boas que essa galera faz e aprender com eles, tá bom? Vamos lá comigo? Vamos começar hoje aqui, Ariana Grande. Voz mista, tá tendo. Olha, ela é melismeira, hein, essa menina. Ela sabe fazer a projetura definida, os refinamentos dela são incríveis. Ela é uma cantora refinadíssima. Muito afinada. Muito legal isso. Essa voz mais aberta, mais firme. Ela é incrível, mano, muito equilibrada, tá? Laringe não sobe nunca, parece. É muito estável a voz dela. Muito equilibrado. Uma baita extensão vocal, um baita domínio vocal. Você vê que muda de música do nada. Essas cantoras, elas têm que ter uma baita de uma memória musical. Porque eu imagino que ela faça muitos shows, muitos, muitos. E alguns em apresentações em TV. E sempre que ela vai pra TV, pô, a música às vezes tem uma estrofe, ou um refrão, ou é um trecho de uma música. E às vezes acaba uma música, do nada já entra outra. Tem que ter uma baita memória pra não errar. Porque senão o cantor, ele erra. Tá bom? É normal. O ser humano que às vezes tá ali, tá acostumado a cantar a música de um jeito, do nada mudou. Antes era a segunda estrofe da música, agora é o refrão, agora mudou de música. E eu acho isso muito legal também. O cantor tem que ter uma baita de uma concentração. É uma baita de uma baita de uma baita de uma baita. Você vê que quando ela vai fazer a apogiatura, ela mexe o maxilar. Eu não sei, eu não sei fazer mexendo o maxilar. Mas eu sei fazer mexendo o aglote. Você ouviu falar dessa técnica? Fazer a apogiatura mexendo o aglote. Isso é incrível. Trocando de roupa no palco. O arranjo eu acho muito, muito louco. O arranjo eu acho. É que é uma música que é mais sensual e é pra mexer com a galera mesmo. Então, é uma indústria. Os caras fazem isso com muita consciência. Muita consciência. Eles sabem o que a galera tá ouvindo, o que a galera tá curtindo, o que vai tocar na balada. É só um adendo sobre isso, que eu sei que vai ter gente que vai falar. Ah, Renato, você não gosta de música romântica? Eu sei que existem músicas românticas e tem música que é mais sexual. Então, assim, não vamos romantizar o que é sexual, tá bom? Porque tem música que fala, pô, você, sei lá, é o brilho dos meus olhos, o amor que eu sinto por você, tal, tal, tal. Isso é música romântica, com declarações de amor. Agora, tem música que, ah, eu vou te pegar desse jeito, você em cima de mim, e assim, assado, a gente vai fazer isso e aquilo outro. Isso é um sexo ambulante. Então, a gente tem que saber, sim, discernir o que é uma música romântica e o que é uma música mais sexual. A galera romantizou o sexo na música, e aí é diferente. A Ariana Grande, pô, ela tá nessa vibe de romantizar o sexo dentro da música. Então, curto a técnica, curto a voz, curto a musicalidade, curto o ritmo. Mano, é muito louco, mas eu sei fazer essa leitura, de que, propositalmente, é algo mais sensual, porque a galera hoje curte mais, é o que a galera ouve mais, e paciência. Mano, olha o ritmo, esse ritmo é muito louco. Tá batida. Vocal malicioso. Maloqueira. Ela é maloqueira pra caramba. Dá pra ver que tá bem ao vivo, viu? Ela é bem afinada, muito afinada. Olha essa malícia. Muito louco. Ó, mudou de tom a capela. Não sei se ela tá ouvindo ali, mas ela já entrou na outra música em outro tom. Olha o mix dela, embaçado, hein? Quando eu falo mix, gente, é porque a voz dela tá com o registro de cabeça e o registro de peito muito equilibrados. E ela vai com muita facilidade nesses registros, e isso é muito legal. Vocês me viram falando de melisma também, de apojatura, ela é muito criativa, ela domina esses refinamentos de ajuste, de ornamentos também, e isso é muito bom. Ela é uma cantora habilidosa. Se você quiser ter habilidade como a da Ariana Grande, você precisa entrar no Vocal Pro. Vocal Pro é um curso de canto completo, com mais de 120 aulas, do iniciante até o avançado. Ensina a fazer melisma, ensina vibrato, ensina extensão vocal, voz de peito, voz mista, voz de cabeça, ensina interpretação. Se você é tímido, tem aulas lá que vão te ajudar muito. Te ensina a cantar afinado, a cantar no tempo e muito mais. Eu vou deixar um link aqui embaixo com baita desconto pra você. Se você tiver com medo, tiver com dúvida, não sabe se o curso é pra você, vou deixar um QR Code aqui na tela. No QR Code você consegue apontar a câmera do teu celular e falar com alguém do WhatsApp, no nosso WhatsApp. Então aponta a câmera do teu celular aqui pro QR Code e chama a gente agora. Fala com a gente, tira suas dúvidas, mas não perde tempo não, vem pro Vocal Pro. Vou deixar também o link que leva pro WhatsApp na descrição do vídeo. Então é só clicar aqui embaixo e falar com a gente. Arena Grande, ela canta demais, uma baita de uma artista, tá? Eu sei que as pessoas às vezes confundem um pouco as coisas. Eu tenho um monte de seguidor aqui, seguidor que é cristão, que é crente. Eu também sou crente, tá? Sou cristão também, acredito em Deus. Eu acredito que a música é uma ferramenta. E a gente pode usar ela de diversas formas. Pra mim não tem essa coisa de, ah, isso aqui é música de Deus, isso é do diabo. Eu acho que tem música que é ruim e tem música que é boa. E cabe a você discernir o que é música boa ou a música ruim que entra na tua casa, ok? Pra mim, a Ariana Grande é nível max pra caramba. Ela merece o seu do Vocal Pro de qualidade. Uma salva de palmas pra ela. Um trabalho incrível, referência pra muita gente. Eu quero saber o que você acha. Você gosta de Ariana ou não gosta? Ela canta muito ou não canta? Deixa aqui nos comentários. Eu quero saber a sua opinião. Deixa aqui também uma indicação do seu artista predileto, seu artista favorito. Tô sempre de olho nas suas mensagens. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Ative as notificações. Me segue no Instagram. Arroba Renatinho Max. Eu sempre faço lives com análises vocais com todo mundo que passar lá na minha live. E você é meu convidado especial. Amanhã a gente se vê por aqui. Tchau, tchau. 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 Tchau.